O deputado Silvio Costa, do deputado Kim Kataguiri, eu quero contrapor a retirada de pauta. Com a palavra o deputado Kim, para defender a retirada de pauta. Presidente, nós tivemos a discussão sobre um decreto com teor semelhante durante o governo Dilma em 2014, que foi o decreto 8.243, que ficou popularmente conhecido como um decreto dos conselhos populares bolivarianos. Eu queria colocar aqui que a gente não pode relativizar o poder, a legitimidade e a representação popular do Congresso Nacional criando conselhos paralelos que possam relativizar, que possam passar por cima, que possam modificar ou de qualquer maneira dirimir ou mitigar o poder decisório ou representativo desta Casa. Já existe uma política nacional de participação social e essa política chama-se Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmara dos Vereadores. Nós somos a representação popular, nós organizamos eleições em razão disso, estamos divididos em comissões como a comissão que V. Exª preside em razão disso, e relativizar o poder legislativo ou mesmo o poder fiscalizatório definido de maneira infralegal pelos órgãos, as autarquias, as empresas estatais, os órgãos de fiscalização e controle do Estado, é uma medida absolutamente antidemocrática e que permite o fenômeno que a gente já observa há algum tempo em agências, em algumas ausentes reguladoras, a gente não pode generalizar, que é o sequestro dessas agências e desse tipo de conselho por cooperativas ou por associações com ligações partidárias e com interesses absolutamente corporativistas. Então, o argumento para a retirada de pauta, e mesmo para a votação contrária no mérito, caso essa votação venha a acontecer, é justamente no sentido de nós temos a legitimidade, nós temos a soberania e nós temos a representatividade necessária para fazer e para promover a participação popular, como nós, de maneira indireta, exercendo mandatos parlamentares, já exercemos, e de maneira direta, por meio de audiências públicas, consultas públicas e projetos de iniciativa popular, nós temos uma comissão só para isso, que é a Comissão de Legislação Participativa, também promovemos, como a nossa Constituição prevê, a democracia, a participação democrática do poder mandando do povo, de maneira indireta, por meio dos seus representantes, aqui o Congresso Nacional, e por meio direto, através da realização de referendos, de plebiscitos, de audiências públicas e das participações nas legislações, como já disse, nós temos uma comissão específica para isso. Eu vejo com temor uma legislação nesse sentido, que possa relativizar ou diminuir o tamanho do parlamento, na medida em que esse tipo de conselho pode ser sequestrado por determinadas associações, que não têm representatividade, e que ainda que tenham representatividade, seriam nada mais do que uma superposição à representação que já existe no Congresso Nacional, e que já é mantida com o suado dinheiro do nosso pagador de impostos. Deputado Kim, que subscreve o requerimento de retirada de pauta do deputado Silvio Costa, assim como o deputado Luiz...